Por onde vocês andam, pessoal? Eu sou a Paula. Eu sou o Rafael e hoje o passeio diferente está aqui no restaurante Terra Brasilis. Então, a dica que a gente deixa para vocês é que o restaurante fica aqui bem na parte da área militar. Não entra com o carro, né? Então, para você deixar o carro, você deixa próximo da praça, onde você sobe para os bondinhos. Hoje, 30 de dezembro, estava impossível de parar o carro. Então, a gente deixou o nosso carro lá no Rio Sul e viemos de Uber para cá. O restaurante aqui tem duas entradas. Uma é um espaço de buffet que a pessoa se serve. E aí, essa parte a gente não ficou. Então, eu não sei explicar bem. Nós ficamos na parte lacarte. E aí, na parte lacarte é que tem a vista. Na parte de buffet, parece que não tem vista nenhuma. Mas, para a parte lacarte, é preciso reservar. Você pode reservar pelo próprio site do Terra Brasilis, que dá certinho. Foi o que a gente fez. A menina ligou para confirmar. A gente pediu a nossa mesa pertinho do vidro para ficar com a vista e deu tudo certo. Agora, o highlight do restaurante, na nossa opinião, é realmente a paisagem. A comida é normal. Não temos nenhuma crítica, mas também não é apaixonante. Mas, foi tudo bem. O serviço foi tudo bem. Tem o cover artístico, que é R$10,00 por pessoa. Outra coisa legal de falar para vocês é que o restaurante é um restaurante normal. Serve perfeitamente como um pós-praia. A gente, olhando no site, ficou pensando se era muito chique, com que roupa vire e tal. Mas, é um restaurante totalmente normal. Você pode vir à vontade. Acho que não tem problema nenhum. Você vai ficar super adequado. O preço do prato para duas pessoas varia. Acho que o mais em conta que a gente viu foi R$60,00. O galeto para duas pessoas com acompanhamento. Agora, se você quiser uma picanha ou frutos do mar, é um pouquinho mais de R$100,00. Dependendo da opção que você escolher, para duas pessoas também. Música Essa foi a nossa aventura de hoje. Vocês acompanharam aí o nosso almoço com os colaboradores aqui do canal, a Mônica e o Cacá. Eles sempre dão um feedback para a gente de como estão os vídeos, essas coisas que a gente indicou foram legais. Então, não deixa de deixar o seu like aqui nesse vídeo. E tamo junto aí. Até a próxima aventura, pessoal. Tchau. Música 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 Música